Olá pessoal, nós aqui nessa terça-feira novamente juntinhos, sincerizando todos juntos. E quem vai sincerizar com a gente hoje, quem tem muita coisa para contar, é a presidente da nossa Santa Casa, a Lir Terra. A Lir, muito, muito obrigada por aceitar nosso convite, muito obrigada por estar aqui. A gente sabe da sua correria o tempo todo, mas a gente se sente lisonjeado com a tua presença. Camila, é um grande prazer para nós estarmos aqui. Sempre falar de Santa Casa é muito bom, falar de uma instituição que cuida de vidas. E a população precisa mesmo saber o que representa a Santa Casa na vida dos sumatogrossenses. É a gente que agradece. É exatamente isso, né? O que representa. Eu acho que muita gente tem que ter ainda mais consciência, não é ciência, é consciência do que a Santa Casa representa para nós todos, né? A Lir, eu conheço você há muitas, algumas décadas, né? Só que você sempre, na Justiça Eleitoral, sempre muito ativa, sempre chamou atenção por isso, fez a diferença por onde passou, a Justiça Eleitoral ligada ao Poder Judiciário. Como assim a Lir na saúde? Então, né? São questões... Depois da minha aposentação, eu fui me dedicar mais ao trabalho de filantropia. Mas a filantropia sempre fez parte da minha família, né? Em todos os sentidos, meu pai, minha mãe, irmãos. E eu, desde muito jovem, sempre tive um serviço paralelo com a filantropia. Passei pela Educandário Getúlio Vargas, Casa de Francisco, na própria igreja, né? Que eu sou, eu congrego na igreja, sou cristã católica, na própria igreja. Sempre um trabalho no programa das Irmãs Palotinas, que cuidam de criança no turno inverso da escola, no CEPROSPAL. Estive com o doutor Aleixo na fundação do Instituto Luther King. Então, a filantropia sempre fez parte da minha vida. Sim. Mas eu não esperava que ia acabar sendo presidente da Santa Casa, porque é a maior instituição hospitalar do estado. E, com certeza, a gente não se prepara para essas coisas. Elas acontecem porque uma instituição que salva vidas, você não escolhe. Eu acho que Deus te escolhe para estar em determinado lugar. E eu sinto que eu estou cumprindo uma missão. Mas sabe, Ale, quem te conhece e hoje quem te acompanha, você tem muita gente que acompanha o seu trabalho, estando trabalhando junto ou estando visualizando o produto, o resultado do seu trabalho, sabe e imagina o quanto você realmente é ativa. O quanto você busca resultado sempre. E eu acho que esse seu jeito diferenciado de ser te levou a ser presidente da Santa Casa. Porque é a primeira mulher presidente da Santa Casa. E não só a primeira mulher presidente da Santa Casa, mas a única mulher. Você pega a lista dos conselheiros da Santa Casa, só tem você de mulher. É, aconteceu, né? Eu não costumo olhar muito por essa questão do sexo. Eu sempre trabalhei por questão de competência. Eu acho que a competência, ela se estabelece em qualquer lugar. Então, eu só trabalhei pela questão de competência. E eu tenho muito essa questão de trabalhar para o vertical. Eu nunca trabalho para o horizontal. Porque no horizontal é onde você dá satisfação para as pessoas, onde você tenta fazer algo em relação às pessoas. E eu falo sempre que sou eu e Deus. Então, no vertical, você sabe que Deus nunca te decepciona. E você também nunca está preparado para nada na vida. Porque nós somos frágeis. É só um sopro e nós não vamos estar mais aqui. Então, eu sempre comentava com o meu par, com o Frei João Francisco, lá da Igreja de São Francisco. Ele falava, nossa, eu falto a missa e você não falta. Eu falava, mas eu tenho medo do inferno. Então, eu prefiro virar missa enquanto eu estou viva, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu sei que eu faço parte de uma fila e eu não vou poder trocar de lugar com ninguém. Então, enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ser ativa, porque quem não veio aqui e não consegue servir nem serve para estar aqui. Eu preciso dizer para você que é justamente isso. É notória a diferença da Santa Casa hoje. Então, o jeito de lidar com tudo isso é diferente. Talvez a sensibilidade, a forma de tocar, o jeito de servir pessoas seja um pouco diferente. Porque as pessoas só da saúde, Santa Casa, ela presta um serviço, é uma rotina absurda. É aquela coisa pegada o tempo todo. Então, o negócio meio que fica ligado no automático. E, de repente, entrando uma mulher com uma visão diferente, uma visão de outros ambientes, não só de saúde, eu acho que tudo vem agregando. Então, você tem a filantropia, você tem o direito, você tem o servir pessoas o tempo todo, você tem o que você fazia lá antes de ser presidente dentro da Santa Casa. Então, você já via o que funcionava, o que deixava de funcionar, o que podia ser atendido ou não. Juntar tudo isso, eu acho que numa pessoa com a sua visão, com o seu jeito, é que faz a diferença. Eu falo sempre assim que as coisas para darem certo, nós precisamos descobrir, é o nosso talento. E por onde eu passei, de longuíssima data, eu descobri o meu talento. E quando você descobre o seu talento, fica fácil você administrar. O difícil é a gente não ter a noção da nossa posição em determinado local. E eu digo sempre assim, qual que é o meu talento? É construir equipes. É entender a capacidade do outro. E com essa visão, a gente acaba valorizando as pessoas naquilo que eles são mais fortes. e esquece naquilo que ele é mais fraco. Porque nenhum de nós é completo. Todos nós temos lados fortes e fracos. Quando você faz um olhar para a valorização do que é mais forte, o que acontece? As pessoas se animam, porque elas começam a ver um resultado maior naquilo que elas fazem. E eu acredito que é isso que está acontecendo com a Santa Casa. No meu conceito, no meu conceito, o seu talento é fazer dar certo. Mas é que a gente não faz dar certo sozinho. Nunca. É só a equipe que é capaz. Então, quando as pessoas são valorizadas naquilo que ela faz, ela sempre vai fazer melhor. E eu creio que é isso que está acontecendo. É, mas não só valorizado. É a gente saber qual é a real capacidade, o lugar também do outro. Porque quando ele está no lugar certo, o resultado que ele vai ter é muito maior, positivo. E a instituição toda ganha com isso. Com certeza. E na Santa Casa mais, né? Porque é a população que ganha com isso. Exatamente. Porque ali você está salvando vidas. Então, você colocar uma pessoa que não tem a capacidade para estar em determinado local, é como se você estivesse se responsabilizando por uma vida que pode ser perdida. Isso eu não quero para mim. Mas isso não é uma visão para todos. Não é. Se fosse, a gente teria muitos órgãos aí andando muito melhor. É, eu na Justiça Eleitoral atuei assim, deu certo. Então, eu acho que você leva a questão da gestão, você leva para outra instituição e ela vai ter que andar nesse mesmo sistema. E a nossa administração é uma administração compartilhada. Eu não fico com todas as pastas. Então, nós subdividimos as pastas. Mesmo essas pastas estando subdivididas, nós decidimos tudo em colegiado. Em conjunto. Entendeu? É em colegiado. Então, é uma gestão participativa. Então, isso traz resultados positivos e mais acertados. Você é daqui? Eu sou. Sou campograndense. Sou filha de Campo Grande. Nasci daqui. Nasci daqui. Conhece tudo aqui. Ah, eu amo minha cidade. Amo meu estado. Ah, eu também amo. Você tem um quantitativo de pessoas, de pacientes que passam pela Santa Casa, mês? Mais ou menos? Olha, nós temos uma capacidade de atendimento numa média de pacientes, 700 leitos. A média é de permanência de três dias, com algumas exceções. Mas, o nosso pronto-socorro recebe uma média de 100 pessoas dia. Nossa. Então, isso multiplicado por 30, já dá um volume muito grande. Mas, a questão é que nós temos o nosso ambulatório. O atendimento diário é em torno de 400 a 500 pessoas dia, no ambulatório. Então, nós temos várias vertentes ali na Santa Casa, que o maior número de internados saem do pronto-socorro. As eletivas é um menor número, porque quando você tem muita urgência e emergência, você automaticamente vai ser obrigado a reduzir as eletivas. E aí, você tem o pronto-mede. Então, o número de pacientes mês lá na Santa Casa, ele é um número imenso. Ele sempre ultrapassa a 3 mil pessoas que passam por ali para tratamento. Agora, se você for falar assim, há pessoas que estão ali na Santa Casa, nós servemos 5 mil refeições dia. Meu Deus. E é tudo na nossa cozinha. Nós temos 3.600 funcionários diretos, mas nós temos os terceirizados, que são as empresas que prestam serviço, a área de compras que chegam a pessoas externas. Então, a Santa Casa é um ambiente onde seguramente entre 6.500, 7.500 pessoas passam ali por dia. Qual é a despesa mês da Santa Casa? Olha, a despesa mês da Santa Casa, ela gira em torno de 39 a 42 milhões de mês. Meu Deus. E o nosso déficit é alto. Sim, com certeza. Por que o déficit é alto? Porque a saúde custa, e ela custa muito cara. E nós temos um atendimento que é parte SUS e parte privado. Então, embora o privado, nós não somos uma instituição como nós somos filantrópicos, não somos uma instituição que visamos lucro, mas nós temos que ter o equilíbrio econômico e financeiro. Então, tudo que vem de fora é para ajudar... A inflação na saúde é muito alta, né, Aline? Ela é muito alta, porque tudo é comprado em dólar. Nada acompanha a inflação da saúde, né? A receita nunca acompanha a inflação da saúde. Não, não vai acompanhar. Isso aí não vai acontecer. Tirando... A gente falou de gestão, e os desafios na gestão, eles são constantes, e a gente vai se aprimorando junto com eles, né? Mas o que você sente de maior desafio para você dentro da Santa Casa? É a quebra de paradigmas. É a quebra de paradigmas porque nós precisamos ter uma visão inovadora com um sentimento maior de pertença. mas, para que isso aconteça, é necessário que a alta gestão também se envolva com toda a parte da assistência. E isso não acontece da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia. E há muita fragilidade na questão estrutural. E para que as pessoas passem a confiar mais na gestão, é necessário que você crie estrutura. E as dificuldades financeiras são muitas. Sim. Né? Então, nós precisamos de... Nós estamos fazendo um trabalho bom com a compra de equipamentos, por meio de emendas, e estamos trazendo uma nova visão. Agora nós estamos... Começamos a reforma do pronto-socorro, que é um lugar muito inóspito, e que é muito difícil para os médicos trabalharem. Eu sempre chamo aquilo ali de quarto de guerra, porque eles estão sempre trabalhando de forma frenética para salvar uma vida. Porque quando a pessoa entra pelo pronto-socorro, ela já entra numa situação onde a saúde dela está debilitada, ou é um acidente, ou alguma coisa assim que seja de alta gravidade. Então, nós estamos começando com a sala de estabilização, que já está sendo construída, e por partes nós vamos transformar essa área que é uma área tão sensível da instituição, que seja uma área assim que traga maior possibilidade do profissional trabalhar com mais conforto, e até para dar tanto mais conforto com o paciente, como por segurança. Sim. Trabalhar com saúde é... A gente cresce o tempo todo, né, Alir? Cresce. A saúde, ela nos mostra, assim, o quanto nós podemos fazer pelo outro, nos momentos que ele está mais fragilizado. Porque você perdeu a saúde, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter posição social, nada. Você perdeu a saúde, você perde tudo. Eu acho que a saúde é onde ela coloca as pessoas numa horizontalidade de igualdade. Então, nós temos que exercer a humanidade, não só na palavra, mas nas ações. Está vendo quando eu falo que tem diferença? Hoje na Santa Casa. Bom, a gente sempre tem uma pergunta, quando a gente está finalizando o podcast, que é uma indagação, é bem uma pergunta, para você sincerizar comigo. Você não vai parar, não? Quando é que você, de verdade, vai aposentar? É, eu... O meu pai dizia que a gente trabalha enquanto a gente está vivo, né? E o céu é para descansar. Eu não sei nem se eu vou para o céu. Então, para eu poder buscar o descanso, eu acho que até no momento que você não está desenvolvendo uma ocupação laboral, mas que você pode falar com alguém, que você pode dar uma boa palavra, que você pode evangelizar, que você pode dar um carinho, isso também é um trabalho. Então, eu acredito que vai ser muito difícil eu parar. Eu acho que eu vou parar a hora que chegar a minha... a hora da minha senha e que eu sair deste mundo. Enquanto eu estiver aqui, eu pretendo ser útil para o meu semelhante, porque senão não tem razão de eu estar aqui. Tenha certeza que você é, Eli. Você é uma pessoa admirável. Você sempre foi admirável na sua forma de ser e de agir. quando eu te conheci, eu estava iniciando a minha maior atividade profissional. Já fazia um tempo que eu era dentista, mas a maior foi quando eu te conheci. E o seu jeito, eu sempre admirei muito você. Então, eu era muito nova, você um pouco mais diferente, não só na idade, mas em termos de posição, dentro daquele espaço que você ocupava. e você sempre foi uma referência para mim. E você precisa saber que continua sendo. É, é uma... Você dizer isso é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas, muitas vezes, elas ficam envaidecidas porque alguém admira a forma delas serem. Eu tenho um sentimento diferente. Eu me sinto, assim, com uma responsabilidade maior, porque você tem que deixar um mundo melhor por onde você passa. Você tem que deixar o melhor para as pessoas. E quando você se envaidece por algo, você deixa de melhorar. Você deixa de melhorar porque você acha que você está no ápice. E nós temos que ter sempre a síndrome da xícara só pelo meio. Exatamente. Sempre cabe mais, porque a gente sempre tem que aprender. Sabe, a vaidade é um sentimento que estraga o ser humano. Porque ele deixa a sua essência de lado, porque ele fecha as portas para ouvir as pessoas verdadeiras, porque não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir sempre aquilo que vai sempre crescê-lo. E nem sempre o crescê-lo é a verdade. Então, aquelas pessoas que são sinceras e que são amigas, ele acaba trocando. Então, eu sempre falo que a vaidade, e até mesmo na beleza, a pessoa vai procurando tanto um padrão, tanto um padrão, que ela vai deixando tudo de lado. Então, a vaidade, ela precisa ser muito comedida. A vaidade é só para a gente viver bem. A vaidade é um dos pecados capitais. É muito, muito difícil. Então, nós temos tantos pecados, e quando a pessoa fala na palavra pecado, a pessoa muitas vezes tem uma noção errada, é de eu fazer algo que está errado. Não, não é em relação ao outro, é em relação a mim mesmo. Porque quando eu faço algo que me paralisa em relação a minha evolução como ser humano, é o maior pecado que eu estou cometendo. Então, eu luto muito por isso todos os dias. E todos os dias, quando eu saio para trabalhar, eu digo, Senhor, eu sei que eu não sou capaz de estar naquela posição, mas se o Senhor me colocou ali, o Senhor vai me dar instrumentos para que as coisas saiam segundo a sua vontade. Porque a vontade sua nunca é minha, né? E aí, eu procuro me capacitar ao máximo para poder desenvolver um trabalho que venha ao encontro daquilo que a instituição é o máximo da instituição, salvar vidas. Então, eu tenho que me capacitar para poder estar preparada para solucionar as questões que são apresentadas. Porque problemas, eu sempre, eu uso muito a temática do meu pai. Ele dizia assim, problemas não existem para serem discutidos, eles existem para serem resolvidos. Então, quando vem alguma dificuldade, eu sempre falo assim, que bom que aconteceu, nós vamos crescer com isso, não vamos deixar acontecer novamente. É isso mesmo. Eu preciso dar uma cutucadinha aqui no poder público como um todo. Todas as pessoas que estão no poder, Santa Casa atende todo o nosso Estado, atende todos os nossos municípios, atende toda a nossa gente. E toda a nossa gente, ela está nas mãos do poder público, porque só o poder público, e quando eu falo poder público, é todo o poder público, todo o nosso Estado representado dentro de cada município, dentro do nosso Estado, e lá fora, na União. Então, nunca deixem de olhar para Santa Casa. E eu sempre digo que quando, talvez é uma experiência, que quando encontramos pessoas dispostas de verdade a fazer funcionar e com um jeito diferenciado como é o seu jeito, a gente precisa apostar mais, investir mais, porque o resultado vai ser maior e vai ser mais, com mais longevidade esse resultado. Então, o futuro, ele fica mais ainda acomodado. O seu distante fica acomodado, fica por muito tempo. então, Santa Casa é Santa Casa, é a nossa Santa Casa. É, eu quero deixar assim uma mensagem de agradecimento a todos aqueles que nos antecederam. Todos, desde as pessoas que começaram com esse projeto lá no papelzinho de criar uma Santa Casa, que já não estão mais no nosso meio, mas que plantaram essa tâmara, que hoje nós estamos usufruindo dela. E que todas as pessoas que vierem depois de nós tenham essa noção de que a gente só está ali naquele momento porque alguém nos antecedeu e fez alguma coisa. Então, a crítica ao trabalho das pessoas, ela é muito ruim, porque nós não estávamos lá naquele momento. Então, nós não sabemos o porquê a pessoa teve aquela decisão. Então, eu parabenizo a todos aqueles que nos antecederam na gestão e que nós estamos lá hoje, estamos conseguindo alavancar a Santa Casa porque teve alguém que fez até ali. E as decisões, a evolução automaticamente faz com que as decisões sejam melhores. Com certeza. Então, a gente vai cada vez melhorar mais. Enquanto você estiver lá, eu tenho certeza que a gente vai melhorar mais ainda a Santa Casa. E com certeza os outros que virão vão ter também esse ânimo de servir. Jesus veio aqui e lavou o pé dos apóstolos, Ele era a divindade, nós não somos nada. Então, a nossa obrigação é servir. Só precisamos que muitas pessoas saibam que realmente a definição do que é servir. Alir, muito obrigada de todo o coração. Eu te desejo muito sucesso, como sempre. E que Deus abençoe a sua caminhada, que Deus abençoe o seu trabalho e que disso toda a nossa gente colha muitos e muitos frutos. Agradeço. Nós da equipe Por Amor à Santa Casa estamos ali para servir. Uma equipe que procura servir, os associados todos estão ali com imbuídos nessa função maior que é servir o próximo. Estamos sempre à disposição para visitas, para entender melhor a nossa instituição. Estamos de portas abertas, somos transparentes, não precisamos esconder nada, estamos num trabalho filantrópico maravilhoso, mas somos muito bem pagos por isso, com a graça de Deus. Obrigada, Alir. Um beijo, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui juntinho conosco. Até terça-feira que vem. Um beijo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto